Opa! Cristiano Alves da Serra Curso e nesse vídeo vou trazer para você o passo a passo de como resolver o erro noção firme Open Browsing On Device File, ou seja, abrindo o navegador no seu dispositivo falhou. Isso acontece quando você quer fazer Bypass para retirada de conta Google e não abre o navegador de jeito nenhum no seu dispositivo. Só isso aí já valeu like, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho de notificação. E para você fazer esse procedimento, o que você vai precisar? Você vai precisar do seu PC e fazer algumas configurações rápidas e simples no seu Windows, tá bom? Esse procedimento serve para resolver esse erro no Windows 7, no Windows 10 e inclusive no Windows 11, que eu estou fazendo aqui no Windows 11. Vamos começar o procedimento? Vamos abrir, são firme? Na guiação firme, você vai até Bypass FRP e aqui, quando você usa qualquer método desse de Bypass, independente de que seja abrir o YouTube, Galaxy Store ou o navegador, ele dá o erro. E aí, quando você clica em Auto Bypass, método 1 ou método 2, olha só. Open and browse on your device filed. Esse é o erro e não funciona. E aí no seu dispositivo não chama um atalho para o navegador e aí você não consegue fazer Bypass. Para nós resolvermos esse problema, você já pode começar aqui mesmo. Então, o próprio programa tem uma função que te auxilia, que é Disable Drivers Assinatura ou Desabilitar Assinatura de Drivers. E esse é o erro mesmo, é na assinatura dos drivers, tá? É a primeira opção que você tem. Pode resolver aqui. Então, você já clica aqui. Ele diz que precisa reiniciar o seu computador para que ele tenha efeito nesse processo. E é isso que você vai fazer. Então, a primeira opção é essa. Mas, eu não vou fazer só esse procedimento. Eu já vou fazer os dois métodos. Então, primeiro esse. Se não resolver, você já vai para o segundo, que eu vou pôr na sequência para você. Então, eu vou clicar aqui em não. Ele diz assim que ele fez, assim que reiniciar o computador, ele vai desabilitar a assinatura do Drivers. Mas, caso você faça isso, ele está pedindo novamente para me reiniciar. Eu vou clicar em não. E caso você faça isso e não resolva, nós já vamos para a segunda opção. Então, vamos lá para a segunda opção. Eu vou minimizar aqui. Minimizar. Vou chamar, você pode chamar o Cortana ou o Windows 10, como você quiser. O prompt de digitação, eu vou escrever inicialização. Inicialização. E aqui, alterar opções avançadas de inicialização. Aqui, em opções avançadas de inicialização, você procura inicialização avançada. Reiniciar agora. Depois que eu clicar nisso, o computador vai reiniciar. Está certo? Aí nós vamos passar para a segunda etapa que eu vou fazer com você aí. Então, vamos lá. Quando o seu aparelho inicializar agora, o seu computador, ele já vai cair nessa tela de configuração. Aqui, independente do idioma, você vai buscar a opção Solucionar Problemas. Em Solucionar Problemas, você vai clicar em Soluções ou Opções Avançadas. E aí, depois disso, Configurações de Inicialização. Clica em Reiniciar. Aqui, em Configuração de Inicialização, você vai escolher a opção número 7. Desabilitar em posições de assinatura de driver. 7. E seu aparelho vai ser inicializado novamente. Depois de fazermos as configurações de desabilitação de assinatura de drivers, vamos abrir novamente SunFirm. E vamos agora fazer o teste. Na guia Bypass FRP, novamente, vamos conectar o nosso aparelho agora. Leu. O computador reconheceu. Auto Bypass Método 1. Você pode fazer Scan para achar o seu dispositivo antes. Auto Bypass FRP Método 1. E vamos verificar. Agora, ele já pediu. O Windows não pode verificar. Enfim, você vai instalar o software do driver mesmo assim. Vamos aguardar a instalação. Ó. Já apareceu o Doni. Ou seja, no aparelho, na tela do seu aparelho, já aparece pedindo a confirmação. Ou seja, foi resolvido o problema de opening device on your device filed. Porque, olha aqui, Doni. Então, é isso. Você aprendeu como resolver o problema de não abrir o navegador no seu dispositivo usando SunFirm. Se você tem alguma sugestão de tutorial, você pode deixar aqui embaixo a sua sugestão. E, é claro, continue nos acompanhando aqui no YouTube. Toda semana tem vídeo novo. Acompanhe a saga SunFirm. Tem vários vídeos relacionados a SunFirm aí. Continue acompanhando o nosso canal. Fique com Deus. Até o próximo vídeo e... Aquele abraço.